O pessoal fez uma pergunta aqui, no meu Instagram, falando se você já viu um monte de soldado bisonho. Hum, não sei. Aí eu recebi um monte de vídeo do pessoal falando assim, quer dizer, olha o bisonhice. Você já viu? Não, ainda não, esse vídeo não. Aí eu vou juntar um monte de vídeo, vou te mostrar, por aí que eu tenho aqui no celular. Vou te mostrar aqui. Só vai ficar pequeno. Ué, não é melhor a gente ver então na tela maior? Então vou fazer o seguinte, então. Vou passar para o computador, aí você vê no computador. É melhor até. Melhor, melhor. E vamos fazer um react, que aí eu filmo você reagindo aos soldados bisonhos. Pronto, beleza. Vamos fazer? Pode. Ah, então bora. Vamos fazer. É igual aquela outra que você está na minha casa? É, igual, igual. Ah, então, 10, 10, não é? Ah, mano, aí eu estou na minha casa, não é? Antiguidade é oposto. Oposto é acalado, eu sou mais antigo. Para lá, é 10 anos, não é? Alô, eu vou pagar. Antiguidade é oposto, oposto é calão e calão não se despeja. Permissão? Selva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, valeu, valeu, valeu. Perfeito. Um, dois. Todas valeu. E aí, rapaziada, aqui é a Kedvi Silva. Coronel Aloysio está aqui. Estamos na minha casa aqui em São Paulo. E vocês gostaram, nós vamos fazer o segundo react. É o react dos soldados bisonhos. Preparei o react, que o outro pessoal falou, o teu pai é muito sério. Eu falei, então eu vou botar um negócio que ele já vai gostar. Que é um negócio que ele vai rir. Vamos reagir. Não sabemos o que vai acontecer. Então, toma esse react na tua cara. Vamos lá. Foi. Tocar uma olhada, né? Última vez. Hã? Última vez. Eu acho que é você que me mandou. Aí eu coloquei a marca. Oficial de dia chegou. Eita. Espera aí, deixa eu voltar esse. Que é um vídeo. Recruta. Sargento. O sargento fala. Meu pé está doendo. Como assim? Não sei. Ele com os dois pés esquerdos. Essas coisas acontecem mesmo. Acontece mesmo. Acontece? Como é que acontece? Porque como é que o cara vai pegando... Se ele pegou dois pés esquerdo, alguém está com dois pés de ali. É, ele pegou o outro não de alguém. Cara, que burro. Isso acontece. Isso é bisono. Isso dá maior, né? Você já viu isso? Já vi. Já joguei nada, já joguei nada para trás. É. Essa foi danada. Ó. Esse aí é americano. Está vendo que não tem só bisonho no Brasil, não. Também tem nos Estados Unidos. Também tem. Olha. Ainda calculou. O que é o pariu? Essa... Essa é brava. Puta, meu. Acabou com a instrução. Olha. Na guarita dormindo. É assim que o som me fuziu. É, porque o cara não está de sentinela, né? É. Aí a turma vai lá e rouba. Esse é maravilhoso. É. O que é o casal? O casal está lá para frente. O que é o casal? O que é o casal? O que é o casal? Marra dois. Quem mandou falar. Falou, se fudeu. Não tem que falar nada. Eu tinha visto. Você tinha visto? Sim. Olha esse. Deve ser na época de instrução, né? Ó. Deve ser na época de instrução, né? É. Agora não chega. Olha esse. Puta, né? Isso você fez demais. É mesmo, o cara não consegue coordenar passo com o braço. Cacete. Parece uma coisa tão fácil, né? Para quem é normal, né? Vai ter que ser descoordenado. O cara que manda assim, com o dobraço, ele não consegue fazer isso. Faz isso. Nossa. Está remando? É. Os bisonhos. Olha esse. Passado eu vou fazer isso. Em sonho especial. É? Então, esse cara aí... Não, foi o seguinte. Esse recruta falou assim. Sargento, tem um show de pagode hoje. Será que você pode me liberar? Aí falou. Ah, não. Você vai cantar aqui agora. Canta aí, então. Filha da puta. Olha esse. É. Alternativa A. O recruta ganhou um carro zero. Da linha, né? Alternativa B. O recruta ganhou a chave da casa nova. Alternativa C. O recruta ganhou um apartamento novo. Alternativa D. O recruta perdeu a chave do vestiário. Olha o tamanho da chave. Não, agora você não vai mais esquecer a chave, não. Essa visão aí, isso é normal. Sempre tem. Ah, essa aí, eu sei. Já errei. Botei no calção e caiu. Você já foi pendurando o pescoço, né? É. Aí, só se arrancar o pescoço fora. É, né? Aí não tem jeito. Esse aqui... Esse aqui... O cara é bom pra cacete com estilingue. E aí tem recruta que não acerta nada com fuzil, né? Olha só o cara com estilingue. Como é que ele arrebenta. Olha a mira. Ele é profissional. Porra, com estilingue ele arrebenta, ó. Olha. É bom ou não é? Um ano meu dedo escorregou Que eu não consegui desligar a tela E me flotou com o celular Na hora no plantão Certeza que o TNF vale Manda a patricão E me flotou com o celular Não Eu sempre consegui Mas dessa vez Não sei de onde brotou Toda essa asa em mim Aí a história toda Que ele ficava desse serviço com o celular No caminho da cela Porque ontem eu fui pro DEC Na vez quando eu não vi o TNF já era Ó, foi o meu nome Nossa, meu Deus do céu, gente Eu chego a me arrepender Ó, é um mingão, né? É tudo, né, pai? O que eu achar, eu vou botar dentro Foda, né? Israel Agora não pula não Não pula não que eu quero ver Nossa senhora Eu tenho certeza que isso acontece de verdade Ó, que mesmo Mas não tem cansaço, né? Não tem Cansou, querido? É Olha, esse aqui Esse aqui é maravilhoso Fala assim, ó É impossível caminhar na natureza E ele ficar de mau humor ao mesmo tempo Buscar a puta que pariu A canção Mas que eu tô vendo o cara Cadê a canção? Todo mundo fodido A bota cheia de lama O pé todo engelhado Tem alguém cansado aí É Não, senhor Puta Se não mandar, a gente meter o nariz aqui dentro, né? Mergulha todo mundo Ai, cacete Eu me arrepio Vai de novo Não vai Mas ele com distância Ele não conseguiu Puta É uns caras desses que vão defender a gente Meu Deus do céu Ó Não vai não E o muro vai Ah, já se caiu Caralho, treta Um favor Faz um favor pra mim Chega lá e pede o tenente pra você ir embora Pede pra ir embora Ó Esse aqui Ó o Tora fala aqui Ah, perdeu Perdeu o fal Perdeu o fal Você ganhou o rodo Ele ganhou o fal Ele ganhou o fal Toma o Tora fal Rapaz Olha isso Tô chegando Fica dormindo Tá 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 dormindo Deve ter ficado de serviço Do dia anterior Perdeu o fuzil Olha isso Olha isso Perdeu o fuzil Fuzilzinho bem pequeno Olha o tamanho do fuzil Eu quero ver se você perdeu o fuzil agora Bisões Número 4 Pode atirar Olha isso Aí ele falou Pode atirar Aí eu Paz Os bisonhos Você teve muita Você fez alguma bisoice No quartel Você Ah Muita aí Sempre faz Todo mundo Todo mundo dá uma cagada Nem não dá Deu uma passagem nossa Que eu tava na Na Siesp Na 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 Academia militar Aí todo mundo ali São esse pessoal O cara tá sempre cansado Porque se eu morro Desse eu vou Caminhou Dormiu mal E tá todo molhado Com chuva Aí no meio do mato De noite Aí o O oficial Viu pra mim O cadete 49 É Tá ali o cruzeiro do sul Onde é que está o sul Aí eu li o cruzeiro do sul O deitinho Tá O sul está pra lá E o norte 49 A norte Eu não sei não Porra Tá pra trás Tá pra trás Óbvio Aí a gente cola as placas Na hora E o calço sai O cara não consegue nem Raciocinar Esquecer a chave É a coisa mais normal Nossa Caramba E aí eu Teve um pessoal Que me fez uma pergunta Falou assim Ked Era bom que você Que seu pai reagisse Ao vídeo do Serviço Militar Obrigatório 1 Porque aquele que a gente fez Era outro Aí tá pra fazer Serviço Militar Obrigatório 1 Pode fazer a reação Então tá Então Esse foi o vídeo React Soldados Bizonhos E eu vou fazer Com meu pai Daqui a pouco O react Do Serviço Militar Obrigatório 1 Se você gostou Do vídeo Deixa o like Compartilha Fala com seus amigos Segue aqui O Instagram Meu Instagram vai estar aqui O do meu pai vai estar aqui Que ele tá com o Instagram Coronel Taon Coronel Taon Segue a gente Deixa o like Tamo junto É nóis E agora pai Você Dá o bordão Que o Brasil Aprendeu a amar Fala o caramba Toma Toma Então quem gostou Do vídeo Quem gosta Do meu pai Gosta Do que ele fez Na vida dele Segue ele aqui No Instagram dele Arroba Aloysio53 Vai lá e dá os parabéns Pra ele Tá fazendo aniversário E aí ele tá muito feliz Que todo mundo reconhecendo ele Na rua Ele tá muito feliz Tamo juntasso Até quinta-feira que vem Fala o caramba Aaaaaa